Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história da irmã Malúce, que viralizou recentemente nas redes sociais por conta dos treinos de crossfit que ela realiza aos 61 anos. Como o exercício de alto impacto pode ajudar a prolongar a sua saúde? E quais os cuidados que você, que nós precisamos ter? Se você ficou curioso e quer aprender mais, viver melhor, fique com a gente. O Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil e mais de 190 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos a irmã Malúce, praticante de crossfit e o cardiologista e médico do esporte, Dr. Bruno Estefan. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. A gente gostaria de falar que a irmã Malúce, ela com 61 anos, é um exemplo. Ela viralizou ao ter um vídeo fazendo um exercício de crossfit, como eu disse, foi publicado pelo Filho nas redes sociais. Hoje, eles possuem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e ela costuma mostrar a rotina de treinos pesados, característicos da modalidade. Agora, eu queria saber, além de um exemplo que a senhora passa para todo mundo, principalmente para os jovens, como que uma mulher com 61 anos pratica um exercício de alto impacto, como que a senhora começou a fazer o crossfit? A senhora começou a fazer essa modalidade antes de fazer um treino, digamos, moderado na academia? Conta para a gente um pouquinho da sua história e eu gostaria de saber, depois do doutor, se uma pessoa da terceira idade, uma idosa com 61 anos, se o crossfit, ele traz benefícios e quais são eles? Tudo começou, eu estava bastante enferma, na época eu estava com 53 anos e eu tive que procurar um cardiologista para ele me acompanhar, fazer um tratamento, que eu estava com a pressão arterial muito oscilante, muito obesa, muito chata, pesando quase 100 quilos e muito debilitada mesmo, fisicamente falando. E foi nessa consulta que, após os exames, ele falou que eu estava quase pré-diabética e que eu tinha que tomar uma posição na minha vida em relação à minha saúde, porque se eu continuasse, dali seria pior. Aí foi quando ele disse que eu procurasse fazer um exercício físico e mudasse também a alimentação. E foi assim mesmo que eu comecei a fazer. Minha filha pediu para eu ir para uma academia, eu não queria ir porque, na época, eu tinha vergonha e achava que a academia não era para pessoas idosas, né? Pensava que só eram jovens, sarados, né? Mas, como tinha um funcional perto da minha casa, o nome era Asrake, de Erika. E ela conseguiu me levar para uma aula experimental. Eu fiz a aula e eu te confesso que, quando eu saí, eu estava apaixonada por exercício físico e pedi logo, faça minha matrícula. E até hoje não parei. De cara, sim, já gostou. De cara, me apaixonei. E depois que veio o CrossFit, né? Aí eu passei seis anos fazendo um funcional e essa academia que eu fazia mudou para um prédio que a mesma dona implantou o Cross. E eu ficava só de olho, só de olho e desejava fazer aquilo, né? Porque o CrossFit, ele é desafiante e eu amo desafio. E eu ficava olhando, mas, na época, eu não tinha condições de pagar. E foi então que entrou uma amiga minha, né? Lili, né? Por nome Lili, que falou com a dona, com a Erika e tal, e fizeram um pacote lá, completando a minha mensalidade e veio para mim e disse, amiga, a partir de hoje, tu irás fazer CrossFit de segunda a sexta. Eu, sério, amiga, sério. E fiquei fazendo e já está fazendo dois anos que eu faço CrossFit e amo. Uau! Incrível, né? A história dela. Doutor, ela trouxe dois pontos muito importantes aqui que eu queria destacar contigo. O primeiro que ela disse que ela estava pré, né? Estava com pré-disposição a ter diabetes. Começa por aí. Então, a gente entende que um exercício, ele pode evitar que a pessoa, ela tenha uma doença. Exatamente. A irmã Marlúcia, ela estava numa condição de obesidade. Então, é uma obesidade, é uma doença crônica. É uma doença igual todas as doenças crônicas. Não tem cura, tem controle. E a base é a mudança do estilo de vida. Como doença crônica, ela também traz outras doenças consigo, como, por exemplo, hipertensão, a aterosclerose, diabetes. Então, a obesidade é uma séria doença. E ela já estava nessa fase de pré-diabetes. Então, quando se impõe a atividade física, tudo isso melhora. Então, quando você faz uma atividade de musculação junto com a atividade de cardio, você melhora vários elementos, a tua fisiologia melhora. Então, o músculo, ele é um grande remédio para todas as doenças. Construção de massa magra é o grande segredo da longevidade. E foi nesse sentido que ela começou a fazer a rotina dela. Hoje, ela perdeu mais de 20 quilos, ganhou músculo. E, com isso, ela reverteu aquela pré-diabetes, que hoje não existe mais. E, com isso, ela melhorou o controle pressórico, já que também hoje ela não vai mais ao hospital, à UPA, como ela ficava indo várias vezes ao pronto-socorro com pressão alta. Hoje, já não existe mais esse cenário. graças à atividade física, um estilo de vida mais adequado com a alimentação, também regrada, um sono restaurador, manejo de ansiedade. Tudo isso vem em conjunto com a atividade física, que é sensacional. Todo mundo deveria fazer. A senhora começou com um crossfit faz dois anos. Dois anos. Então, a senhora tinha 59, é isso? 59 anos. Doutor, para uma pessoa com 59 anos, a partir dos 50, ela precisa fazer algum exame antes de começar a fazer alguma atividade de tão impacto assim como o crossfit? Muito bem. Então, a pessoa, para começar a se movimentar em atividade leve, sem tanta intensidade, ela não precisa, tá? Então, ela pode fazer caminhada, treino de musculação com carga leve. O pior cenário é ficar no sedentarismo. Porém, quando ela pretende ingressar em uma atividade moderada, intensa, como é o caso do crossfit, e ela já tem mais de 40 anos, ou ela tem um histórico familiar de doenças, é conveniente que ela passe com o médico cardiologista para fazer os exames, para ver se ela se enquadra e é elegível a uma modalidade de alta intensidade. Porque o exercício físico, igual a qualquer remédio em excesso, ele pode virar um veneno. Tem que tomar o certo cuidado e a dose correta para que ele traga seus benefícios. Então, doutor, uma pessoa, ela precisa realmente fazer um check-up para ela ver se ela está elegível para fazer um exercício de alto impacto. A musculação, ela entra nesse segmento também ou não? A pessoa de qualquer idade pode começar a fazer uma musculação, por exemplo? A musculação também tem a sua graduação de intensidade. Então, se a pessoa vai para um treino de musculação, quando fala de intensidade na musculação, a gente está falando de carga, de peso. Então, ela precisa iniciar com carga leve. Carga leve não tem problema, ela pode fazer. O problema é ela começar a fazer pesos mais pesados, intensidade maior. Aí, se ela tiver alguma comorbidade, alguma doença, ela pode ter complicações disso aí. Então, para intensidades elevadas, tanto no exercício de cardio, quanto no exercício de musculação, o recomendado é que a pessoa busque uma orientação do cardiologista. A tendência, visto que a irmã Marluci, ela está muito firme nos exercícios, a tendência é que ela tenha um prolongamento da vida mesmo. Essa é a tendência. A pessoa que faça exercício todos os dias, como ela, está cuidando muito bem da alimentação, é que ela vai viver melhor, de fato? Sem dúvida nenhuma. A irmã Marluci, como ela relatou, ela começou num treino funcional. Ela fez um tempo de treino funcional e depois, já com uma musculatura mais adaptada, um emagrecimento já se instalado, uma musculatura conquistada, ela foi para o crossfit, que aí já é de alta intensidade. Então, o corpo dela foi se desenhando para o crossfit. Quando a gente fala de longevidade, a gente está falando de massa magra e menos gordura. Então, o músculo é onde tem a moeda da longevidade. Ele nos dá aquela farmácia que trata todas as doenças, que previne as doenças crônicas. Então, quando se fala em longevidade, proteger a massa magra é o melhor cenário, o melhor caminho. É o que se deve ser buscado através dos exercícios de força, de musculação. E, é claro, a atividade cardio também, ela importa, porque é ela que vai te dar o condicionamento cardiovascular e contribuir também para a longevidade. A somatória dos dois é fundamental. Maravilha. A gente vai fazer um intervalo, mas é muito rápido. Dá tempo de você tomar uma água, voltar aqui. O Análise Direta volta daqui a pouquinho com mais histórias sobre a irmã Marluce, esse exemplo de atividade física, exemplo de uma pessoa firme que quer ter uma vida melhor e com mais saúde. Não saia daí. O Análise Direta está de volta. E eu te lembro que hoje nós temos dois convidados. A irmã Marluce, praticante de crossfit com 61 anos, e o cardiologista e médico do esporte Bruno Stefan. Irmã, a gente tem alguns vídeos que eu quero que quem esteja nos acompanhando veja, que estão nas redes sociais também. Vídeos dela praticando os exercícios. Coloca na tela pra gente, olha só. Esse é o agachamento livre. Quanto de peso tem aí? Nessa barra que chama? É, 75 quilos. 75 quilos. Isso. A senhora consegue levantar até quantos? Não, no livre, o máximo é 75. 75. E doutora, a gente fica impressionada, né? Porque 61 anos carregando. E assim, 75 anos, mulher, a gente imagina que a mulher, ela não consiga levantar tanto peso assim. Ao contrário, né? Isso é mito. A mulher, ela tem a característica feminina de ter menos massa magra e menos musculatura, tipo 2, que é de força. Então, ela carrega, obviamente, menos músculo que o homem. Portanto, hoje, a mulher, ela vem se construindo em cima de um novo cenário de treino, de vida. E esse desenho vem mudando. Ela está treinando mais e, com isso, ela está adquirindo mais massa magra, mais músculo, mais força. O crossfit é uma modalidade também que ela exige muita força. E a mulher que se propõe a fazer crossfit, ela vai desenvolvendo também um cenário muscular mais desenvolvido. E aí, no caso da nossa irmã Marluce, ela vem se desenhando para esse esporte. Por isso que ela não se machuca. Que fique claro que quando a pessoa decide e opta exercer uma atividade física, ela precisa ter a preocupação de desenhar o corpo, a fisiologia dela, em cima daquela atividade que ela deseja exercer para que não haja lesão. Então, ela faz treino específico de força, treino específico para as argolas. Ela tem uma alimentação voltada para quem pratica esse tipo de atividade física. Aí é o sucesso. O crossfit, ele pode começar, doutor? A pessoa pode começar já de cara no crossfit? Ou o ideal seria fazer como a irmã fez? Começa na academia, musculação, exercícios tradicionais e aí depois faz o crossfit? Ou uma pessoa sedentária, por exemplo, já pode começar de cara? Ela pode começar de cara, mas ela tem que passar pelas adaptações, a depender do organismo dela. Então, o coach do crossfit do boxe vai pegar o desenho corporal dela, o desenho fisiológico dela e adaptar os treinos. Então, obviamente que ela não vai fazer o mesmo circuito de quem já está treinando. Ela vai fazer de forma adaptada, numa carga bem leve, tanto de peso quanto de condicionamento, até que ela consiga ir progredindo. No caso da irmã Marlucia, ela não conhecia o crossfit. Ela conhecia só o treino funcional. A academia dela que mudou a configuração, virou crossfit. E aí ela se apaixonou. Como ela já tinha esse aprendizado neural dos exercícios funcionais, que se assemelham ao crossfit, ela se adaptou super fácil. Doutor, você mencionou a questão de lesão, que ela não se machuca. Isso por quê? Porque o corpo dela já está adaptado? Ou por conta dos exercícios que foram feitos especificamente para ela? A que se deve isso? O aparecimento de lesão está muito relacionado ao desequilíbrio entre a carga, a capacidade de treino e a recuperação. Você respeitando essa tríade, você consegue se proteger das lesões. Então, a irmã Marlucia, ela respeita o organismo dela, ela respeita a carga que ela é capaz, que ela conquistou com o treinamento. Ela faz a alimentação adequada, faz o repouso adequado e, dessa forma, ela consegue se proteger de lesões. Vamos ver um segundo vídeo agora da irmã Marlucia. Vai aparecer aí na tela. Irmã, como que... Olha só. Super feliz, mostrando... Todo mundo impactado, porque realmente é impressionante, né? Ali também eram 75 quilos? 107 quilos. 107, se não tiver... 107 quilos. 107. Como que é a sua rotina, irmã? É uma rotina normal, porém bem agitada, né? Porque eu sou dona de casa, eu tomo conta de uma netinha de 5 anos. Como eu sou evangélica, eu tenho um programa sã na igreja. Eu trabalho com um grupo de idosos, né? Que tem toda semana, tá? Visitando, subindo ladeiras, descendo ladeiras, isso tudo. E tenho a rotina caseira, né? Que é uma rotina que nunca se acaba. Sempre tem algo a fazer e muito. Então, eu procuro encaixar tudo isso e o treino, né? Também. E o treino, a que horas que a senhora... Porque são todos os dias, a senhora mencionou, né? Todos os dias vai fazer o seu treino. Tem um horário específico? A senhora chega, tenta se programar a cada dia? Eu tento me programar a cada dia. Não tem um horário específico? Não. Quanto tempo que é o treinamento? É, 45 minutos, uma hora, no máximo, é o meu tempo que eu gasto. E a alimentação, irmã? A alimentação... Porque teve que adaptar, né? Isso. É, eu tenho uma nutricionista, né? Que faz três anos, mais ou menos, que ela me acompanha. É Marina Araújo. É, minha nutri. E ela sempre tá olhando, né? Mudando minha dieta, minha dieta pra ser de acordo com o que eu faço. Com o treino que eu faço, entendeu? Diz uma coisa, como que era antes a alimentação da senhora? Precisou mudar muita coisa? Tudo. Sério? Sério. Como que era antes? Eu não comia bem e comia errado. Muita fritura, refrigerante, né? Totalmente desregrada, totalmente mesmo. E agora não. Eu como de tudo, entre aspas, né? Claro. Na quantia certa, pesado, que eu como pesado. E tá muito bom assim. Porque, doutor, precisa realmente associar a alimentação com o exercício? Se alguém fizer academia e não adaptar a alimentação, vai ter o mesmo efeito? Não. A gente tem aqui um conjunto de ações na direção do estilo de vida, da saúde. Não é só treino, não é só alimentação. Tem que incluir o descanso, tem que incluir um sono restaurador, tem que incluir um bom manejo de ansiedade, um bom manejo de controle de tóxicos e uma conexão social adequada, positiva. É o conjunto de tudo que previne as doenças crônicas e o desrespeito a tudo isso que gera doenças crônicas. E são as doenças crônicas a principal causa de alavancar o envelhecimento. Se você quer ir na direção contra o envelhecimento, ter longevidade, evite as doenças crônicas. Hipertensão, diabetes, diabetes, epidemia, aterosclerose. Então, essas doenças aceleram o envelhecimento e, para evitá-las, estilo de vida. Em todos os pilares. Se ela não tivesse reprogramado a vida dela, mudado a cabeça dela, quando ouviu que ela precisava mudar o estilo de vida, como que seria hoje? Aí ela teria selado um destino muito ruim, porque obesidade é uma doença crônica, não tem cura. Ela envolve uma série de comorbidades, outras doenças associadas, que impactam seriamente na rotina e no cotidiano. E ela, graças à mudança de postura, graças à mudança na direção do estilo de vida, ela se livrou de todas essas complicações que ela já estava enfrentando no dia a dia dela. Irmã, como que a sua cabeça mudou também no sentido de ansiedade, alguma emoção? O exercício, ele trouxe esse benefício também mental, talvez de acalmar? Com certeza. O exercício, quando você está ali como eu, eu falo comigo que eu sou muito focada nesse exercício. Se algumas vezes eu estiver preocupada com alguma coisa, que nós somos seres humanos, às vezes acontece, temos problemas. E quando eu chego na academia, porque eu vou focar no que eu estou fazendo. Então, quer dizer, aquele período que eu passo ali, acabou-se, entendeu? Eu já saio revigorada, tanto o corpo como a mente. É totalmente, é algo que a gente não tem aquela palavra que encaixe, porque é algo que a gente tem que fazer para sentir. Faz bem mesmo. Porque o que acontece, doutor, quando a gente está praticando exercício? O que acontece no nosso corpo que dá essa sensação de bem-estar? Acontece a cura. É o processo de cura através do exercício. É, e a nossa fisiologia vai andando na direção oposta. Vai organizando toda a bioquímica, gerando bons neurotransmissores, bons elementos químicos que vão organizar o teu organismo e te dar bem-estar, te dar satisfação. Claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. Tem que ser com o hábito, com a consistência. Mas o processo de cura pela atividade física acontece. Com certeza. A gente tem mais vídeos para mostrar, mas antes nós vamos fazer um intervalo, mas é bem rapidinho, na volta a gente continua o nosso bate-papo com a irmã Marluce. Não saia daí, o Análise Direta volta daqui a pouquinho. O Análise Direta está de volta e eu te lembro, os nossos convidados de hoje, a irmã Marluce, que é praticante de crossfit, e também o cardiologista e médico do esporte, doutor Bruno Stefan. Irmã, com 61 anos, a senhora está mostrando para a gente que todo mundo deve fazer exercício físico, e o doutor está aqui de prova, dando uma aula para a gente do porquê, N motivos para que a gente faça de fato. Nós temos mais vídeos para mostrar dela na academia, fazendo crossfit, eu vou pedir para colocar aí na tela. Irmã, olha só, esse daí, mais peso, aparentemente, quantos quilos tem nessa barra? Essa aí, 95, eu creio. Sim. Anterior, que eram 107 quilos, né? Anterior, o vídeo anterior que a gente viu, esse tem 95 quilos. É, mas 95. Qual foi o peso máximo que a senhora já levantou? 112,5. 112,5? Isso. E esse é o limite ou dá para levantar mais, doutor? Ela passou do limite. Passou do limite? Ela já está muito acima do limite que mulheres convencionais fariam de peso, né? Inclusive homens também, né? Ela está muito forte, ela está muito forte, ela adquiriu muita força aí com treino, com a persistência, disciplina. Isso é importante quando a gente passa dos 60 anos, ter força muscular? Por quê? O músculo, ele é importante porque ele vai te dar autonomia, sobretudo prevenir quedas. O idoso que cai, ele aumenta muito a mortalidade por queda. E o idoso que não tem músculo, ele tem maior tendência de queda. E o que gera o equilíbrio, o que gera a defesa de uma queda, é a característica do músculo. E esse músculo de equilíbrio, de posição, de postura, de defesa, é o músculo de força. Então, tem que treinar musculação para melhorar a longevidade. Irmã, o que as pessoas costumam falar para você, para a senhora, na academia, quando vem a senhora pegando esses pesos, fazendo essas atividades, esses exercícios de alto impacto? O que a senhora costumou ouvir? Eles ficam admirados, né? É porque pessoas que são mais novas que eu, não conseguem. Entendeu? E, tipo assim, eu faço, como eu falei, né? Que a minha última carga que eu levantei foi 112,5. Porém, foi só uma vez, uma única vez. E, geralmente, quando eu faço o levantamento terra, que é o deadlift, realmente as pessoas ficam admiradas. Porque, admiradas por conta da minha idade, entendeu? E essa força, assim, que realmente eu consigo fazer. É admiração. E o que que os seus filhos costumam dizer à sua família? Eu louvo a Deus pela minha família, porque todos me apoiam. Todos. Do marido aos netos. Mas, algum dia, eles imaginaram, quando a senhora comentou que ia fazer crossfit, o que que eles falaram? Não, em relação a isso, eu só entrei e fui, né? E, nunca falaram nada contra, muito pelo contrário. Quando eles veem, realmente, a minha desenvoltura, manhinha. Aí, ficam todo mundo, até os netinhos, né? Ficam vovó e querem ser tudo crossfit. Agora, eu imagino que a senhora também tenha motivado alguém da família, alguma amiga da igreja. A senhora já levou alguém também para fazer atividade junto? Meu marido, meu filho, minha filha, né? O outro está se preparando para voltar também, que mora em Mato Grosso do Sul. E amigas de igreja também, que já estão, minha irmã, né? E, é mesmo há oito anos também que ela faz, ela faz o funcional, no mesmo lugar que eu. E, muitas pessoas, sem contar com a internet, né? Com certeza, pois é. Já tem mais de um milhão de seguidores, né? Isso, total. E aí, como que é a repercussão? O que que a senhora recebe de mensagem nas redes sociais? São inúmeras mensagens, inúmeras mensagens. Assim que eles dizem para mim que eu incentivo, eu digo mesmo para eles. Porque quando chegam aquelas mensagens, né? Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas querendo tirar a sua própria vida, dizendo que eu estou incentivando elas a mudarem de vida. Gente, isso não tem preço. Não tem dinheiro que pague isso. E eu sendo, assim, um instrumento de mudança para melhor para alguém. Todos os dias. Tem vezes que eu não dou conta das mensagens, né? Dizendo que eu sou um anjo, que depois que viu meus vídeos, totalmente mudou a vida, correu para fazer uma academia. E, hoje em dia, que tem uma vida pacata, triste, sem motivo, hoje em dia, estão sendo motivados porque viram um vídeo meu. Isso é surreal. Incrível, né? E isso que faz também, né? Isso é um dos resultados, né, doutor? De uma pessoa que é um exemplo, porque acaba motivando outras pessoas. Isso é incrível. Muito bom. E o que é legal, né? Porque isso também traz propósito. E, hoje, vários estudos mostram que o idoso que consegue manter um propósito de vida, ele tem mais vontade de se cuidar e vive mais. E esse propósito de ajudar as pessoas, de alcançar impacto através do exercício, da rotina de estilo de vida dela, trouxe um propósito para ela e faz ela querer viver ainda mais. Ela não vai ser uma idosa que vai ficar isolada e cuidada pelos familiares. Ao contrário, ela é uma idosa que contribui para muitas pessoas e os próprios familiares contam com ela para ajudar no dia a dia. Agora, a gente está falando muito de pessoas com 60 a mais, mas todo mundo deve começar o quanto antes. Deve começar sempre. Na verdade, a pessoa não tem idade para treinar. Qualquer momento é momento de treinar. Sempre treinar. Treinar traz benefício, traz musculatura, uma composição corporal saudável, te previne de doenças, te ajuda na autonomia, enfim. A atividade física é algo que deve ser encarado como inegociável na rotina da pessoa. Todo mundo que vive e respira tem que treinar. A senhora mora onde? Jaboatão. Jaboatão. Quando a senhora sai nas ruas, está andando, a senhora falou que vai buscar netinha, tem suas atividades na igreja, é uma rotina agitada, de fato. Isso é muito bom, né, doutor? Porque acaba também motivando ainda mais e acaba fazendo outros exercícios, como a caminhada. Então, as pessoas te reconhecem no entorno, na comunidade, te reconhecem. Reconhecem, pedem para tirar foto, os carros passam buzinando e mamam a luz. Já virou uma celebridade fitness. É, eu creio que sim. Entendeu? Eu, assim, estou bem conhecida onde eu moro e, para mim, pede para tirar foto, pode, com certeza. Eles ficam felizes e eu também. Doutor, você acompanha, né, trata inúmeras pessoas, seus pacientes. Quando você ouve de alguém mais novo que a rotina é agitada, que eu imagino que tem pessoas que falem, né, a rotina é agitada, eu não consigo fazer um exercício. E aí, vem a irmã Lúcia na mente, Mar Lúcia na mente e até fala para outros pacientes também? Com certeza, ela é um exemplo de inspiração. Uma mulher guerreira que tem uma vida rotineira de mulher comum, do dia a dia, mãe, cuida de casa, cuida de marido, do lar. E consegue administrar tudo isso e fazer atividade física. Atividade física, ela não precisa de muito tempo de dedicação. 40 minutos, como é o que ela dedica, já são suficientes. E, muitas vezes, você não precisa fazer 40 minutos seguidos. Você pode fracionar 10, 10, 10, que também dá resultado. Não pode é ficar sedentário. Esse é o pior cenário. Então, isso é muito bacana. Então, a gente pode fracionar. Faz um pouquinho de manhã, faz um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. O importante é fazer pelo menos 40 minutos. 40 minutos já vai melhorar muito o teu cenário, o teu risco cardiovascular e impactar na tua saúde. É só montar uma estratégia. E o médico, ele pode te ajudar nessa estratégia, o educador físico, o nutricionista, de uma forma multidisciplinar, a equilibrar tudo isso. Mas, é prioridade, sem dúvida, incluir na tua rotina a atividade física. São inúmeros os benefícios. Inúmeros os benefícios. A melhor poupança e aquela que realmente traz retorno para a gente é a quantidade de músculo. Com certeza. E ela já falou, né? Tanto na questão física também, o quanto melhorou os exames, né? Os resultados dos exames estão aí para comprovar. E também na mente, né, irmã? Como a senhora mencionou, o quanto isso te faz bem. Agora, no caso, a sua família, né? Qual a sua família, os seus amigos estão aqui acompanhando? Qual a mensagem que a senhora passa para todo mundo que esteja nos acompanhando? Viram os vídeos que a gente acabou de mostrar? A senhora carregando peso. É algo incrível, impressionante. A gente fica assim, ó, meu Deus, por que que eu não estou fazendo? Se ela consegue, eu também consigo. Qual a mensagem que a senhora passa para todo mundo que esteja nos acompanhando? É, como você acabou de falar, né? Se ela consegue, eu consigo. Então, toma esse exemplo. Se eu estou com 61 anos, consigo, você também consegue, né? Então, o que resta, muitas vezes, é tomar uma atitude. É se levantar do comodismo, né? Ah, eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Tem tempo sim. Se programar, com certeza, restará um tempinho para você. Aliás, para tudo nas nossas vidas. Tem o nosso tempo, a nossa intimidade com Deus, que é primordial, não é verdade? Temos que ter o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, porque nós sabemos que sem Ele a gente não vai para lugar nenhum. A gente não é nada. Deus é tudo. E segundo, a nossa rotina. E dentro da rotina material, tem que haver um momento para você. Porque você está fazendo atividade física, você está dando a você mesmo. Você está cuidando de você. Então, tem tempo sim. Então, eu desafio a qualquer pessoa a dizer para mim que não tem e eu mostro que tem tempo para melhorar a vida. Está feita o desafio. E como? Olha, muito obrigada, irmã. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer recebê-los aqui, ouvir de vocês e aprender muito mais. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, que fica a mensagem aí de nunca é tarde para cuidar da família, da saúde. Nunca é tarde para adquirir bons hábitos, incluir exercício físico na atividade rotineira. Está aqui o exemplo da irmã Marluz, que mostra que idade é só o número e que não pode se acanhar com a rotina. Tem que atropelar e colocar o exercício como prioridade, né, irmã? É verdade. Eu também quero agradecer a oportunidade e deixo o meu arroba, né? Quem quiser me seguir, arroba a irmã Marluz Santos Off e vai lá, se inspirar lá no meu gílio e mudar de vida. O seu também, doutor. Passa seu Instagram para a gente. Arroba doutor Bruna Estefan também, podem seguir lá, tem bastante dicas de saúde. Com certeza. Muito obrigada. Foi um prazer e até uma próxima. O Análise Direta fica por aqui. Eu te convido a acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV, para você rever este programa, enviar para amigos, familiares, para conhecerem mais a história da irmã Marluz. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. O Análise Direta fica por aqui.